Esse é o Malha Funk Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vira de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vira de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vira de ladinho Uh, uh